Hoje vem ouvir a palavra e ser ensinado por Deus Que Deus abençoe nossas almas Nos permita entender Sua palavra hoje Ouve já, ouve já, ouve a voz da pedra angular Ouve já, ouve já, ouve a Cristo a nos falar Nos falou em tempos antigos, por profetas nos falou Hoje Ele nos fala por Cristo Sua voz eu pude escutar Sua voz, Sua voz, Sua voz, Sua voz eu pude escutar Sua voz do Seu anjo Ele prometeu enviar E se hoje ouve Sua voz Não endureças teu coração A trombeta soando está Oh, respondes a Seu chama Ouve a voz, ouve a voz, a voz da trombeta final Ouve a voz despertar Pois o tempo já não é mais Ouve a voz, ouve a voz, a voz da trombeta final Ouve a voz despertar Pois o tempo já não é mais Ouve a voz, a voz da trombeta final Ouve a voz, a voz da trombeta final